Vou fazer um videozinho aqui da maquinária que chegou Vou dar vendo aí a vocês Calibre 12, era 2001 Modelo único Toda preta, oxidada Brasão aqui, não dá pra ver, mas Em ouro 18 Gatilho também Poronho aqui, ó Regulável, soleira Em borracha, bem macia A telha aqui, ó Diferente, ó Toda janelada Uma mira aqui de fibra óptica Já veio com dois choques externos E veio mais Uma caixinha com cinco Aí aqui, deixa eu abrir aqui Aqui tem um botãozinho Pra seletor de cano, né? Pra tentar mostrar aqui É... Acho que não vai dar pra ver aqui Porque não tem ninguém pra formar pra mim Mas... Vou tentar sentar aqui Pera aí Ó... Automático Né... Disparou Ele ejeta o cartucho Chega brilho por dentro Aqui, ó... E detalhe O extrator automático Só funciona quando você dispara Você armou a espingar, né? Abriu, fechou Vai tá armado aquela automática É... Disparou Só um Abriu Ele só ejeta Disparou Show Show